Nandô, que parada de bandeira da Alemanha é essa, cara? Menino... Pelo amor de Deus, você tá... Essa é traição, cara. Que traição o quê? Eu vi no jatinho agora do meu Sugar Chef com sete alemães. Eles vieram de Berlim pra cá pra assistir os jogos da Copa. Quantos? Sete. Sete amigos do meu Sugar Chef. Já falei que são sete, né? Já, já falou, já falou, já falou. Mas o que que tem? Continua. Gente, já que eu ia receber sete pessoas lá no jatinho do Sugar Chef, resolvi colocar um lookinho normal, mas botar uma bandeirinha assim, ó, abraçada, entendeu? Pra ficar de bonita. Gostou? Odiei, tá terrível. Mas sua opinião também não importa. Eu só sei que foi uma loucura, gente. Eu trabalho de comissária, né? Tive que servir todo mundo. Foi praticamente um sete a um lá dentro. Meu Deus do céu. Não, isso eu não sábio. No voo rolou sete turbulências. Eles ficaram desesperados. Ah, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu falei, gente, vocês são sete, eu sou somente um. Ferdinando, para de falar esse número. Que número? Sete? Qual o problema, gente? I can't get no satisfaction. 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 Morreu Então, adivinha de quem que eu tô vestido? Mickey? Minnie Jagger Logo hoje, Jogo do Brasil Você vem com essa roupa Pelo amor de Deus, Jéssica Gente, vocês são super, 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 super supersticiosos Entendeu? Eu tô assim, porque eu arrumei um trabalho incrível Ah, mentira Sim, eles me chamaram pra cantar na casa alemã Entendeu? Da Copa, fazendo... O quê, gente? Eu vou fazer o cover do Mickey Jagger Eu vou cantar antes do jogo, não é incrível? Não, incrível Mas é Mickey Jagger mesmo? Porque eu tava jurando que era Tina Turner Oi, Tina, tudo bem? Hum, maravilhosa Você, hein, viado? E você é o quê? Barbie? Ih Barbie, cabelo e bigode É, gente É a nossa versão Cagou? Tô dando descarga na sua inveja Ai, gente Não vou nem perder meu tempo com vocês, tá? Que eu vou ensaiar pra minha apresentação Que eu vou ter que cantar lá por sete horas Pelo amor de Deus, eu não quero de falar Esse número Ih, mas você também? Tá com toque? O que é isso? Caraca, o Sanderson teve um pressentimento Que a seleção vai perder de sete a um de novo Vocês estão confirmando isso Que horror, gente Que horror, aqui Eu tô toda cagada Ah, tá mesmo Gente, para Ai, gente Não tem nada a ver Vai, vai Roda esse palco aí Que eu tenho que me preparar Pra minha apresentação Eu tô toda cagada E aí